Superior Tribunal de Justiça nega abescorpos a comerciante que teve CNH suspensa e passaporte apreendido em processo de execução A decisão de negar o abescorpos foi tomada por unanimidade pela terceira turma do STJ Durante o processo de execução por dívida de aluguéis, a comerciante teve a carteira nacional de habilitação suspensa e o passaporte apreendido De acordo com o processo, diante da dificuldade de localização da comerciante e realização da citação dela durante a execução por título extrajudicial Foi determinado sem sucesso por duas vezes o bloqueio de valores por meio do sistema Abacenjudi Em agosto de 2018, foi formulado um novo pedido de penhora, também sem sucesso Assim, em 2019, o juiz deferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte da comerciante como forma de forçar o pagamento da dívida Após recurso, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve as medidas, mas limitou os efeitos da decisão até o oferecimento de bens ou a realização da penhora No STJ, a defesa alegou que as medidas seriam ilegais, desproporcionais e arbitrárias, pois somente o patrimônio do devedor deveria responder pelas dívidas Ainda segundo a defesa, a comerciante está em Portugal e impedida de retornar ao Brasil por motivos financeiros O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lembrou que, de acordo com a jurisprudência do STJ A adoção de meios executivos atípicos, como neste caso, é cabível desde que existam indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável O ministro destacou ainda que a pretensão da devedora de morar fora do país é uma forma de blindagem do patrimônio não deixando bens suficientes no Brasil para saudar as obrigações contraídas Dessa forma, segundo o ministro, seriam legítimas e razoáveis as medidas coercitivas adotadas